Misto e União, o vice-líder do campeonato, recebeu a União em casa. Os dois times bem que tentaram, mas não saíram do empate em um a um. E olha que as semelhanças não param por aí, como mostra o Lucas de Sena. Vestiário do Misto. Vestiário do União. Vibração no Misto. Vibração no União. Dois times semelhantes, para não dizer iguais, e um confronto direto pelo G4. É um concorrente direto, uma grande equipe. É um clássico. O Misto em casa tinha a força da torcida. E União, fora de casa, tinha o técnico Marcos Birigui, que deixou o Misto no fim do ano passado e conhece bem o Alvinegro. Eu acredito, piamente, nós vamos trabalhar, fazer a nossa parte, esquecer os concorrentes. Era o jogo da rodada. E o Misto começou melhor. Mas logo o União mostrou para que veio. O Daniel fez que ia cruzar e mandou para o gol, rapaz. Quase enganou o Peredeca. Peredeca aí fica com ela. O União tanto tentou que enfim conseguiu. O Souza cruzou na medida e o... E o... Bom, alguém fez o gol. Gol! Que foi gol, não há dúvida nenhuma. Mas o difícil foi saber quem é que fez o gol. Dá uma olhada aí de novo. O Celso cabeceou. O Celso, camisa 4 por esse ângulo, tocou na bola. Mas o Juizão deu o gol para o Diguinho. Independente de quem fez o gol, o União estava na frente e o Misto acordou para o jogo. O Paulinho Marília quase fez depois dessa cobrança de escanteio e também quase fez de cabeça. Segura a dida no centro do gol. No segundo tempo o Misto colocou mais um atacante, Edson Di, em campo. É, o Edson Di teve a chance de empatar, mas aí deu esse chute horroroso. Ele não fez, mas o Paulinho Marília, de tanto insistir, conseguiu. O Jackson bateu o escanteio e olha só, o Paulinho foi puxado e tudo mais. E mesmo assim empatou para o Misto. Pintaria aí mais uma virada do Misto neste estadual? A virada não pintou porque o Dida pegou essa cabeçada do Paulinho Marília. E porque o Jackson estava com o pé muito torto. O Jackson de ir para o Jackson, pé esquerdo, ela vai embora. E o jogo que começou com rituais iguais nos vestiários, terminou também em igualdade no placar. Um a um. O futebol é dessa maneira, você não conseguiu matar, uma bola parada definiu o empate. Faltam quatro jogos, com isso mantém a mesma distância de pontos. Isso é interessante para o Misto. Sempre tem que brigar pelas finais, que é o objetivo nosso, tem que ficar entre os quatro. Anderson, a luta do União ainda é para botar o pezinho ali dentro do G4. Está na beiradinha do lado de fora ainda. O União bobeou quando perdeu pontos importantes dentro de casa, teve uma derrota dentro de casa e agora está tentando se recuperar. Vai jogar o próximo partido em casa, tem condições ainda de brigar pelo G4, mas a situação não vai ser fácil não, porque o União hoje está com 19 pontos. O Vila, que é o quarto colocado, está com 23. Você viu naquele lance do gol ali? De quem foi o gol? Ninguém deu o gol para o autor do gol. Você estava lá, Anderson. O gol foi do Celso, camisa 4. Na hora, todos ficaram em dúvidas, porque todos os zagueiros do União, que são grandalhões, foram para a área. Todo mundo tocou a cabeça na bola, mas quem tocou por último e mandou para o fundo das redes foi o Celso, camisa 4. Gol do Celso, então a gente dá o crédito para ele. Gol do Celso. O Diguinho, o pessoal fala, ah, o Diguinho depois no intervalo disse que foi ele quem fez o gol. Por quê? Porque o Celso estava atrás dele e ele não viu quando o Celso testou para dentro do gol. Assim como o juiz não viu, assim como ninguém viu. Tanto que o juiz deu o gol para o camisa 5, Diguinho. Mas, na verdade, a nossa imagem mostrou ali que o último a tocar na bola foi o Celso, zagueiro, camisa número 4. Fazendo a justiça para você, Celso, o gol foi seu, mas na súmula acabou indo o gol do Diguinho. Bom, o campeonato de Mato Grosso está assim. Ó, o Cuiabá está com 32, está classificado. Aí tem Misto com 25, Luverdenso com 23, Vila com 23, União com 19, Palmeiras com 14. Rondonópolis, Sorriso e Atlético e Barra, 13 pontos no campeonato. Lá embaixo. Essa briga para não cair, é por isso que eu falo que o ponto corrido dá um molho a mais no campeonato. Essa briga para não cair no ponto corrido e para ficar no G4, acaba deixando toda essa primeira fase muito disputada. Todos os jogos são importantes porque ou cai ou sobe. Então, ninguém pode bobear se quiser continuar no campeonato e se também quiser continuar na primeira divisão do futebol Mato Grossense.